Desde a metade da década de 1990, notadamente com o dinheiro dos patobranquenses que foram para a Itália e depois com os programas oficiais das últimas duas décadas, o setor imobiliário de Pato Branco deu um salto. É uma das cidades mais verticais, ou seja, com muitos prédios e nos bairros também é visível o quanto a construção de casas aumentou. A construção civil passou a ser uma das principais indústrias da cidade. Com a valorização dos imóveis percebida nos últimos anos, ficou difícil para boa parte dos proprietários transferir esses imóveis para os seus nomes. Para facilitar para essas pessoas e também para os cofres públicos, porque o município arrecada mais, os vereadores aprovaram e o prefeito Robson Cantu sancionou uma lei que diminuiu pela metade o valor do ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Nos primeiros 60 dias de vigor da lei, segundo o secretário de Administração e Finanças de Pato Branco, Alachandro Dalpiva, os números foram satisfatórios. Foram 618 processos de transferências, totalizando mais de R$ 1.730.000 de arrecadação. A expectativa é passar dos R$ 2 milhões com as transferências em curso. Passamos na expectativa de R$ 2 milhões, até o dia 5 do 12, agora termina essa primeira etapa e estamos dentro dessa meta proposta e atingindo. Eu creio que nós vamos até passar um pouquinho mais, mas atingimos dentro do esperado. O texto permite e o prefeito acatou os pedidos e ampliou para mais dois meses o alcance da lei que diminui pela metade o valor do ITBI para o primeiro imóvel. O pessoal recebe o décimo terceiro, principalmente aqueles que têm o primeiro imóvel, pediu se poderia adiar mais 60 dias, que a lei prevê o adiamento para mais 60 dias. E em conversa o prefeito, o Ropes Cantor, achou interessante e importante estar mais 60 dias, prorrogando para mais 60 dias, então vai até dia 2 de fevereiro. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.